Estamos voltando com o serviço de vinculação, tá certo? Venda de serviço de vinculação. O que é a vinculação? A vinculação é uma bonificação do Mortal Kombat 11 que você recebe dentro do MK Mobile. Você recebe uma carta de diamante MK11, pode ser a Jedi, Scorpio, Raid ou Cabal, mais 1200 almas caso você entre no jogo pelos 30 dias. Também tem a vinculação normal que é você recebe apenas a Jedi, o Scorpio, Raid ou Cabal, no caso o diamante, e 40 almas você escolhe. Nós temos dois preços, o de 15 reais que você recebe só o diamante MK11 com as 40 almas uma vez, ou 30 reais que você recebe o diamante MK11 mais 1200 almas. O Robson vai entrar no jogo dele no MK11 para você ganhar 1200 almas, no caso 40 almas durante 30 dias. Então se você quiser contratar o serviço dele, tá certo? Está na descrição aqui o Instagram e o WhatsApp dele. Você pode falar com ele, ele vai fazer todo o serviço para você, 100% seguro, confiável, tá certo? Então entre em contato caso você tenha interesse. Lembrando que não é um serviço grátis, tá certo? É um serviço pago, vai ser cobrado. Então fique à vontade para tirar suas dúvidas com ele, ou caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários curtos. Certo? Então é isso. Quem quiser contratar o serviço dele, aí fica à vontade, abração, então vamos para o vídeo. Vamos para mais um vídeo de MK Mobile. Hoje eu vou falar para vocês uma estratégia que um inscrito falou aqui no canal, até bem interessante. E eu resolvi fazer um teste aqui para mostrar para vocês, e que pode servir. Primeiro esse vídeo aqui vai ficar mudo, porque eu fiz esse vídeo simultaneamente falando em inglês para o meu canal lá, em inglês de MK Mobile e também aqui, então infelizmente vai ficar mudo o áudio, peça é perdão. Então o que acontece, né? Ele falou sobre o equipamento épico da Jet, que é o de Friendship, que ele renova buffs e DCTs. E a Siphon Dermark, ele é uma DCT. No caso, infelizmente, eu não vou poder testar o Traitor de Chefe, porque no Torre Lotus, infelizmente, o Siphon Dermark está bugado, isso dura 10 segundos, então não vai dar para fazer esse teste lá. Então eu conduzi esse teste aqui no 910, Torre Linkway, acerta a Torre Linkway e vai embora hoje. Então vamos lá, o que você vai precisar aqui para fazer essa estratégia? A primeira coisa é uma Jade. Eu recomendo que você use a Jade MK11, porque ela é boa lutadora, ela prende o inimigo na luta, você vai precisar manter o inimigo preso na luta para o Siphon comer a vida dele. O que acontece se eu deixar o inimigo sair? Se você deixar ele sair e o Siphon expirar, você não vai conseguir renovar o Siphon no caso para 30 segundos de novo. Então, por exemplo, o Siphon ele dura 30 segundos e causa 10% de dano. Então você pode estender o Siphon por toda a partida, por exemplo, causa 20%, 30% e até 40% de dano na vida do chefe. Então essa estratégia aqui serve muito bom para iniciantes que não tem muito dano em torre. Você vai precisar da Jade, tá certo? Qualquer Jade. Pode ser qualquer fusão, só que lembre-se, né? Se a Jade estiver na fusão 0, você cometeu algum erro, ela morreu e acabou. Porque ela precisa estar viva. Você vai precisar também desse equipamento aqui dela de frente. Eu não sei como é que está o nome em português, capa, alguma coisa assim, né? Da guarda real. E esse equipamento aqui eu já vou mostrar o que ele faz, né? Acho que muita gente pegou na cripto, pode dropar também de forma aleatória. Aqui nesse segundo efeito aqui, ó, antes de sair da luta, a Jade tem 40% de chance de... Ela dá um chute no inimigo e sai, no caso, né? E ela remove todos os buffs do inimigo e reseta o tempo dos debuffs de novo. Então, o que ela vai fazer? Antes do Siphon de arma expirar, a gente vai sair e ela vai renovar o tempo do Siphon de novo. Então vai comer a vida do chefe pelo resto da partida. É quase que permanente. Então você vai precisar da Jade, tá certo? Do Airmark clássico. Esse equipamento aqui pode ser qualquer fusão. Por exemplo, o meu está na fusão zero aqui. Se você tiver mais fusões, é melhor. Que a chance é maior. No caso aqui, 40%. Eu não sei quanto é na fusão 10. Então, quanto mais fusões, melhor, né? Mais chance. Então aqui, 40% já é o suficiente. Então, a cada, sei lá, dois tags, ela vai renovar o Siphon, tá certo? E aqui, deixa eu só pular aqui um pouco. Uma outra coisa, eu botei também a Corrente do Inferno. Por causa aqui, para dar dreno especial, né? Para não deixar os inimigos a especial na Jade e acabarem matando ela. A Jade precisa estar viva, tá certo? O segundo é o Airmark clássico. Também pode ser qualquer fusão, porque não importa a fusão dele. Quanto o dano vai ser o mesmo, o terceiro você escolhe. Eu botei o Iron Black só para ficar dando lesão no inimigo, para ficar trocando entre ele, entre ela e ele, tá certo? Para dar lesão, para ele não usar especial, para usar o chefe e não acabar matando a minha Jade. Então, basicamente foi isso aqui. Aqui nessa primeira, eu acabei falhando. Eu vou pular aqui para a segunda luta. Aqui vamos reagir aqui, tá certo? Tá, a gente vai começar com a Jade, já pode sair na luta. Eu recomendo vocês esperarem pelo menos uns 10 segundos, 12 segundos para sair da luta. Para o sifão comer um pouco a vida do inimigo. Eu vou prender ele aqui na luta. Essa luta aqui, outra coisa. Essa luta aqui só foi um exemplo. O sifão não está dando muito dano, porque ele só tem 400 mil de vida. Então, vai tirar 10%, vai tirar 40 mil. Mas isso aqui serve luta de chefe. Tipo, os caras que tem 1 milhão, 2 milhões, isso aqui vai machucar. E fora que, como eu falei, você não vai dar só 10% de dano na vida. Você vai dar mais se você renovar o sifão. Aqui, passou 10 segundos do sifão. Já tirou 3% do HP dele, então eu ainda tenho 7% de dano. E eu saio da luta. Debuffs do oponente renovado. Vocês viram que reencheu aqui de novo o sifão. O sifão voltou para 30 segundos. Então, eu saio com a Jade, vou entrar com o Arrow para passar o tempo. Tá certo? Não precisa você ficar bloqueando. Você pode lutar, né? Você pode lutar. Volta com a Jade. Então, a gente vai fazer de novo. Vocês viram que o sifão está quase na metade aqui. Nesse lado aqui. Vou usar a inspeção para prender de novo, para o chefe não sair. Uma outra coisa também, pessoal, é que o sifão só vai funcionar no cara que está ativo na luta. Por exemplo, quando passar, ainda não acabou o primeiro sifão. No caso, eu já renovei. No caso, está tirando a vida do sub-zero ainda aqui do ciclo. Então, só funciona quem está na luta. Então, você vai ter que manter o inimigo preso na luta. Aqui, ó. Saí, não funcionou, infelizmente. Aqui já não vai dar mais tempo para eu... Infelizmente, não vai dar mais tempo. Eu acho que aqui é o que tem, porque não vai dar mais tempo de renovar. Infelizmente, se esses idiotas não tivessem tirado a passiva da Jade Assassina de trocar de lutador mais rápido, você conseguiria trocar de lutador muito mais rápido e fazer esse efeito muito mais rápido. Mas, infelizmente, tiraram, né? A Jade Assassina tinha uma passiva de as trocas serem mais rápidas, não ser 8 segundos. No caso, é quando ela era ouro, né? Ela passou para o diamante e perdeu essa passiva. Então, aqui, ó. Vou lutar um pouco, né? Especial 1 para prender o... Não funcionou aqui, por exemplo, ó. Já passou 10 segundos do cifão, tem 20. Então, aqui vai gastar mais 8 segundos, né? Então, vai gastar aí 18 segundos, tá certo? Vou voltar com a Jade. Então, eu ainda tenho mais uns 12 segundos. Até vai dar tempo de eu sair da luta, porque o tempo... Aqui, aqui eu tenho que ter sorte, né? De funcionar. Funcionou, ó. Vocês viram que quase expirou. Acabou certinho no tempo, ó. E o cifão tá de novo por mais 30 segundos. Então, a especial do Arrow. Especial 1 da Jade de novo. Pra prender o cara. Tá, aqui já passou 20 segundos. Já passou 15 segundos. Mais outra especial 1. Saiu, ó. Renovou. Então, basicamente, você pode matar chefes assim, né? Tá, deixa eu só voltar aqui pro final. Bom, essa estratégia não foi... Foi um inscrito do canal. Eu esqueci o nome dele. Ele falou. Eu vi fazer um teste aqui. Eu já tenho outras ideias do que fazer com esse negócio da Jade. Eu vou testar ainda. Eu vou ver se eu consigo. O problema é que não vai ter torre pra testar, né? Porque os debuffs na torre da Lotus duram menos. Então, vai ser meio complicado testar. Mas eu já tenho outras ideias do que fazer com esse equipamento aqui. Então, essa é uma estratégia muito boa pra quem não tem muito dano na torre. Se você tiver esses equipamentos aí. Só precisa do equipamento da Jade. Uma Jade na fusão zero. E o Ehrmack clássico, tá certo? Você pode também, se você é iniciente, vincular com a gente, né? Contratar essa vinculação. E você talvez possa ganhar a Jade, né? Na fusão dela, ela já te ajuda a fazer isso. Então, você precisa da Jade, do Epo, da Jade, de Friendship e do Ehrmack clássico. Então, você pode fazer isso e matar chefes bem fácil. Essa estratégia é legal. Eu tô bolando outra estratégia com isso. Eu vou testar ainda e qualquer coisa eu trago pra vocês se funcionar. Então, é isso. Mais um pra vocês. Abração. Tamo junto. Fui. 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 Obrigado.